Oi gente, meu nome é Simone Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou testar algumas maquiagens de monstrinhos da Shopee. Espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostarem não se esqueçam de curtir e compartilhar e de se inscrever no canal. Então bora testar as maquiagens de monstrinhos que eu comprei na Shopee. E, na verdade, eu já tinha comprado esse delineador da Color Grid faz um bom tempo e ele é de monstrinho. E depois eu acabei comprando a coleção da marca Buncher, não sei como é que se pronuncia, que é a coleção Monster. Tem várias coisas nessa coleção, só que eu achei mais bonitinho, assim, que aparece mais monstrinho nesses dois. Mas tem delineador, tem máscara de cílios, tem várias coisas. E é muito bonitinho. Aí como, né, tínhamos três produtinhos de monstrinhos, bora testar tudo num vídeo só. Vamos começar pelo delineador da Color Grid. O meu é a cor 4. Então, é que eu não lembro, gente, mas eu imagino que tenham outras cores dele. Não faço ideia quais cores é. A caixinha já é muito bonitinha, com monstrinho. Aí ele, por dentro, também tem esses desenhos que tem na caixa. Não tem um monstrinho nele, mas tem os desenhos da caixa. E são muito fofinhos também, muito fofos. Aí tem escrito Color Grid Multi Color Eyeliner Pencil e Rock Sweetie Party. E o aplicador dele é de pincel, gente. Do jeito que eu gosto. Muito legal. As coisas, pelo que eu já pesquisei da Color Grid, são caras. Porém, eu comprei esse daqui baratinho em uma lojinha que eu imagino que nem tem mais, gente. Boca. Porque a maioria das coisas eu meio que compro numa promoção que tem na loja e depois não tem mais. Tem que ficar vendo todo dia, gente. Eu sou a doida que fica olhando todo dia os produtos no shopping. Bora passar o delineador. Eu já fiz uma sombra marronzinha aqui só pra ter um fundinho. Vou chegar pertinho pra vocês verem. Eu adorei. Ah, e essa pontinha, gente? Ela facilita demais. Ela deixa mais fácil pra passar e solta mais esse produto. Maravilhosa. Todos que eu tenho com essa pontinha de pincel são maravilhosos. Super indico esse daqui, viu? Eu não lembro por que eu comprei o verde. Acho que é porque é a única cor diferente que tinha, se eu não me engano. Deve ter sido por isso. Vou passar a máscara de cílios, que já é muito bonita, gente. A cor desse verde, sabe? O tom. Meu irmão falou que aí na câmera tá mais escuro do que ao vivo. Mas ele tem um tom muito bonito. Agora vamos para... Ai, gente. Sinceramente, coisa mais linda. Ficou muito baratinha. Não lembro exatamente quanto que eu peguei, mas foi barato. E olha isso. A caixinha. A caixinha já é uma fofura. E a caixinha, se você for pensar, não tem nada. Porque ela é abertinha e ela mostra o produto. E o produto tem. Ai. O meu é na cor 1. E eu gosto quando é assim, gente. A caixinha tem o produto. Não. A caixinha tem o desenho e o produto, então. Ai. Isso aqui que me fez querer comprar. Olha. É muito fofo. Muito, 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 muito. Eu fiz um swatch na mão e, sinceramente, ficou parecendo um iluminador. Parecia que não tinha cor, só tinha brilho. Para iluminador parece que vai ficar muito bonito. Agora, para blush, vamos ver agora. Porque não parecia ter cor. Ele tem mais cor embaixo, né? Em cima. E mais brilho também embaixo. Mas eu acho que você... Quando você for usar de blush, só vai dar para usar... Ai, quase que o mostrinho foi embora. Exagerei. Mas ele foi bem bode. Ah, até que o mostrinho ficou mais... Um pouco mais de rosa. Mas ainda tem muito brilho. Olha. Ele ficou com uma corzinha. Um rotinho bonitinho aqui, ó. Nessa parte. Só que eu tive a impressão que ele não fica tudo, sabe? Com o mesmo tom. E é muito brilho, gente. É muito brilho. No nariz mesmo parece que eu só passei um iluminador. Que ficou bem bonito. Gostei. Parece que eu passei iluminador no rosto todo. Eu achei que marcou bastante textura por ter muito brilho no rosto todo. Eu tenho alguns blushes que tem brilho, mas não ficam desse jeito. Não gostei muito. Não gostei muito como blush. Mas, como iluminador, pode ser que fique bonito. Vou passar um contorninho aqui e já conto. Pronto, gente. Passei o contorno e passei um blush sem brilho. Obviamente, tem um pouco do brilho dele, do Monster, né? Embaixo. Um pouco não. Tem muito. Ele é muito brilhante, gente. Mesmo passando o outro por cima, ó. Muito brilhante. Mas eu acho que vai dar pra ver melhor ele como iluminador. Vamos ver. Ó. Acho que pelo menos aqui no espelho eu consigo ver. Com ele como iluminador. Apesar de estar doendo o rosto todo. E sem iluminador. Eu gostei dele como iluminador, viu? Eu acho que é assim que eu vou utilizar. É, gente. Na minha opinião, ele fica melhor como iluminador. Porque ele quase não descarrega a cor. Esse rosado dele, que eu pensei que ia vir bastante, praticamente não aparece. Ai. Tá agindo meu bichinho. Mas compraria super de novo pra um iluminador, gente. Porque é muito gracinha. Próximo produto. Que também é da Bangshare. Ó, gente. Escreve, gente. Olha aqui, ó. Tá aqui embaixo. Pra vocês procurarem lá na Shopee. Vem assim, gente. Eu já abri por quê? Gravo shorts primeiro, né? E no shorts tem que estar bonitinho. Aí a frente é assim. E atrás tem um monstrinho aqui também. Ele é um Mirror Lip Glaze. Que é o quê? Pra ter um... Ele tem que ter um... Aveludar, não. Tem que ter um brilho espelhado. Ó. Aqui no... Esse aqui já é bonitinho. Tem um monstrinho aqui. E aqui também tem um monstrinho. Tinha algumas coisas da coleção que não vinham com o monstrinho na embalagem. Aí eu fiquei meio... Ah, eu tenho vontade de comprar. O meu Lip Blast, Lip Glaze, Lip Mirror Lip Glaze é na cor M08. Aplicadorzinho. Ó, gente. Eu vou chegar pertinho pra vocês verem. Eu acho assim. Gloss, que tem a cor... Muito escura. É meio perigoso, né? Então eu gosto de passar um pouco menos. Não sei se eu passaria desse jeito. Desse jeito, ficou meio manchado. Mas aí eu fui dando, tipo, batendo assim os lábios. Até ele ficar no... Mais certinho, mais ou menos assim. Se você mexe, ele mancha. Eu quero ver tirando se ele fica manchado os lábios. Já que eu vou tirar pra gente ver. Ah, e o brilho espelhado? Vocês acharam? Será que eu passo bastante pra gente ver como é que fica? Vou passar bastante só pra gente ver como é que fica, não. É uma coisa que eu gosto. Ó, gente. Com bastante... Vou pegar de pertinho pra vocês verem. Fica mais bonito. Porém, tá todo manchado. E aí? E aí? Gostei do efeito dele assim. Que ficou mais brilhante. Porém, tá tudo manchado. Vamos ver depois. Sem... Vou tirar ele pra gente ver. Pronto, gente. Já tirei. Ficou uma corzinha. Tirei só com... Com papel higiênico. Então quando fica assim, com essa corzinha da luz que você tira, significa que você vai passar ele e depois mesmo que saia, né, todo o brilho e tudo mais, com a sua boca vai ficar manchadinha, o que eu gosto bastante. Eu não sei, gente, dizer o que eu acho sobre. Porque passando pouco, ficou certo. Porém, eu não gostei muito da cor que ficou. E passando muito... É que eu tô tentando fazer testes. Enquanto eu falo. E passando muito, ficou mais bonito. Ficou com... Um efeito mais bonito. Porém, fica tudo manchado. E eu gosto mais, ó. Passa, tira. Depois passa só no meio. Tem um cheirinho gostosinho. Porém, quando entra na boca não é um gosto muito bom. Não é ruim também, mas não é muito bom. Mas o cheiro é muito gostosinho. Eu tô na dúvida ainda se eu gostei ou não gostei. Desse jeito que tá agora, eu gosto. Enfim. E é isso sobre isso. O blush é lindo e maravilhoso. Mas eu, minha opinião pessoal, vou usar como iluminador. E o delineador, gente. Lindo. A cor é linda. Eu tenho alguns iluminadores... Alguns delineadores verdes. Mas eles são mais... Eu tenho várias cores. Tem clarinho, tem escuro. Enfim. Mas eu gostei bastante do tom desse. E ele é com aquele... Com o aplicador de pincel que é maravilhoso. Super recomendo comprar esse delineador, viu? Eu acho que de tudo aqui... Eu compraria tudo de novo, gente. Sinceramente. Eu só acho que apesar de ter gostado desse tom de verde... Não é uma cor que eu use tanto. Apesar de ter gostado dele bastante hoje, viu? Ai, não sei. A gente muda de opinião, né? Mas enfim. Eu gostei de tudo. Recomendo tudo. Porque... Usando dessa forma o blush como iluminador e o batom desse jeito, eu também adorei. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, compartilhar, de se inscrever no canal e de comentar aqui. Tchau! Tchau!